Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De quatro, de quatro, de quatro Aqui na Novolanda De quatro, de quatro, de quatro Tentando meter no monopólio por dono do petróleo Você tá no monopólio por dono do petróleo Nossa vinha pica de quarto, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de quarto Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro A, aqui na Nova Holanda De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Você tá no monopólio, por dono do petróleo Vai, você tá no monopólio, por dono do petróleo Nossa vinha pica de 4, mulher tu vem preparada Nossa vinha pica de 4, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catupada Vai fazer na posição, vai tomar só catupada E a gata insissora chegou, eu só acordo Vai fazer na posição, vai tomar só catupada Obrigado.